Toda a vida eu tive vontade de criar o peixe. Eu morei um tempo no Maranhão e vi lá que eles criavam bastante peixe. Aí vendo na internet como eles faziam o manejo de tudo nas caixas, aí foi onde eu comecei. A gente começou com uma caixa de mil litros, só que a gente foi ver, a caixa não dava, porque é muito pequena. A gente começou a fazer esse tanque. Aí foi quando a gente encontrou o agente do Agroamigo e ele falou que o Banco do Nordeste financiava a piscicultura. A gente fez o financiamento desses outros três tanques. Aí foi, melhorou. A gente não ia ter a condição de fazer esses outros tanques se não fosse através do Agroamigo. Porque as condições financeiras não dava para fazer. A gente cria aqui, em média, um tanque desse aqui, a média de 600 estilápios, 800 estilápios. Em casa é tanque. Eu gosto de trabalhar com ele, com o peixe. É bom de trabalhar, bom de criar. Então, para mim, isso significa muito. Sempre eu tive um sonho, porque eu sempre via as pessoas criando, né? Via na internet, via nas caixas. Via muitas vezes nesses criatórios, grandes criatórios que tem. E eu sempre dizia, um dia eu faço, um dia eu vou conseguir. Estou conseguindo, mas vou conseguir mais ainda. Quero ampliar mais ainda, se Deus quiser.